Vamos lá para os lançamentos de agosto com uma presença muito especial Belly Félix não teve live esse mês da Panini teve no Dois Quadrinhos um passe muito alto para a gente conseguir fazer isso, mas ela está aqui e a gente vai começar com Batman vs Robin, fim da minissérie né Belly? Acabou! É o fim da minissérie, volume 5 já para começar a Planeta Lázaros Basicamente a gente tem aí o Mark Waid verso Melhores do Mundo o Robin e o Batman vs Robin todos esses quadrinhos se interligaram É isso que você estava falando né o Mark Waid ele está meio que orquestrando aí todo um universo diria o Mark Waid, tem também ali um tom inteiro, mas né que eles estão orquestrando aí esses universos, eles estão criando todos esses arcos e que está dando sequência então assim, se você pegar essas histórias principais se você quiser acompanhar as histórias principais seria interessante pegar a primeira parte do Batman Superman Melhores do Mundo pegar também ali Robin e assim, são histórias muito divertidas lembrar que são histórias mensais de super-heróis então é legal de você ler é legal para você se divertir com aquilo ali e aí no caso de Batman vs Robin vai ter essa batalha entre o Batman Bruce Wayne e seu filho Damian e aí envolve também a família né Razagul, tem todas aquelas tretinhas então assim, é bem legal pela questão de você ver eles dois lutando e o Batman ele vai chegar a lutar também com outras coisas né com os próprios demônios dele também e também para você acompanhar toda essa linha histórica que estão criando da DC atual depois a gente vai para Batman Fortaleza que explodiu minha cabeça na hora de pesquisar porque gente do nada eu descubro que um dos roteiristas do Rogue One foi escrever o Batman what the fuck e o Derek Robertson desenhando sim você ter vários artistas diferentes na casa e você ir testando e você vendo o que é que você gosta o que é que você não gosta e ter todas essas interseções todas as editoras fazem isso agora tem uma pequena curiosidade sempre que eu vejo Batman Fortaleza eu penso em Batman em Fortaleza você chegou a ver umas capas dos super-heróis vestidos com roupas de banho velho, tem umas capas variantes que aí são várias diferentes se tem a do Batman que ele está lá com o capuzinho dele e está com calção de banho mas o mistério dessa história não é sobre o calção de banho do Batman na verdade é o super-homem né é porque o super-homem sumiu tem um apagão uma nave alienígena chega e o caos está instaurado aí em Gotham depois a gente vai tá felicidade da Belly nesse momento porque a gente está falando de Mulher Maravilha história as Amazonas e ela pediu meia hora de programa vai lá no mínimo meia hora né porque esse daí é o melhor quadrinho já feito no universo e eu não estou exagerando mentira gente estou brincando obviamente mas é legal porque é uma história que vai tipo a gente já está acostumado com as histórias da Mulher Maravilha que envolve a mitologia grega né inclusive desde Jorge Pérez e tudo mais e aí aqui a gente vai ter um foco na era que é essa personagem controversa por assim dizer né e aí aqui a gente vai ver uma era muito poderosa com seu relacionamento dicotômico com Zeus e dando início a essa essa sociedade né das Amazonas a gente vai ver como é que elas surgiram mas é uma história muito envolvente é uma história muito ela termina fugindo um pouco do que do que a gente está acostumado com com super heróis eu acho exatamente por ter tanta essa questão de de humanidade de sobrevivência de mitologia grega e aí tem uma arte e também né pô é Phil Gimenez que é um cara que já desenhou Mulher Maravilha por muito tempo o Ginny Ha e a Nicole Scott que também está aí envolvida com a personagem e aí tem também uma outra coisa que a gente quis dar um acabamento diferente né porque esse daí não chega a ser um black label se eu não me engano ou talvez seja mas então ele é um black label e geralmente a gente sempre bota uma capa dura e tudo mais e dessa vez a gente botou uma sobrecapa porque enfim essa capa já é maravilhosa e aí tem tanta arte bonita que a gente pegou uma tão incrível pra virar a capa que assim vai ser uma edição muito caprichada e curiosidade isso é exclusivo do Brasil essa especificidade que vocês colocaram da sobrecapa esse detalhe e gente legal de dizer que é Mulher Maravilha ser Mulher Maravilha né na verdade é a origem né é como elas as Amazonas surgem como a Bely falou e é um gibi que tecnicamente ganhou três Eisners melhor edição única que é a edição número um ganhou melhor desenhista Phil Jimenez e o melhor capista também né pelo amor de Deus se o cara não ganhasse por essa capa e ainda falando sobre quadrinhos aclamados pela crítica a gente tem Mulher Gato Cidade Solitária que tem notas altíssimas e pelo que eu vi da sinopse é um absurdo de legal basicamente tem um massacre e morreu o Azul Noturna morreu o Gordon morreu o Coringa morreu o Batman e a Mulher Gato foi presa é porque todo mundo acha que foi ela que matou né e aí ela é presa e aí o legal dessa história que a gente tem essa Mulher Gato já mais velha se não me engano ela tá ali na faixa dos seus 50 anos então ela tem os seus cabelos grisalhos ela tem as rugas e aí no que essa galera morreu o Batman ele deixou uma mensagem pra ela então a primeira coisa que ela quer fazer ao sair da cadeia além de tomar um bom banho no apartamento dela é tentar descobrir que mensagem cifrada era essa que o Bruce queria deixar pra ela só que aí ela tem que também começar a se entender no corpo novo que ela tem porque ela já não é mais tão jovem é legal porque a gente não vê tanto personagem envelhecendo desse jeito e virando o personagem principal de uma história a gente só vê a galera chofe aqui a gente tá vendo a galera félia e tu tava falando que é o Cliff Scheng é o cara do Paper Girls a Mulher Maravilha esse cara é bom galera depois a gente tem um gibi que pra mim eu não tenho o que falar sobre ele Sargento Rock e o Exército de Zumbis um nome Bruce Campbell sim o cara do Evil Dead tá lá escrevendo um gibi velho isso é um dos melhores gibis já fez essa face da terra mas é aquela coisa né você tem que ter em mente que velho você tem um exército de zumbis na Segunda Guerra Mundial não vamos esperar um gibi cabeçudo nem nada do gênero vai ter muitos corpos explodindo vai ter nazista apanhando e morrendo ainda mais porque vão ser zumbis nazistas né Hitler também né tem Hitler também então é uma história super divertida pra quem gosta de zumbi é ótimo pra quem não gosta de zumbi mas gosta de algo pra desopilar a cabeça também é maravilhoso esse daí eu consegui acompanhar mensalmente sem esquecer nada eu só ia na história é que também né a gente não tem muito pra ah vai acontecer duas coisinhas ali que você vai lembrando onde é que eles foram parar porque tem todo um planejamento ali também mas velho é muito divertido é muito bom é muito bom eu gosto bastante eu só tenho uma expectativa pra esse gibi eu preciso ver alguém perdendo um braço e uma motosserra aí fechou é isso galera seguimos então pra Senna apresenta os garotos detetives mortos que são aqueles personagens que surgiram lá na Estação das Brumas do Sandman e aqui a Panini tá recuperando uma minissérie de 2001 é toda essa saga na verdade né toda essa coleção o Senna me apresenta são todos esses spin-offs que saíram já há alguns anos atrás 2001 já tem mais de 20 anos praticamente e aí no caso essa história é do Brubaker então a gente tá vendo inclusive um Brubaker no início da carreira de super-heróis e aí ele fazendo essas histórias detetivescas dele com duas crianças mortas sendo detetives e é interessante porque o que eles terminam também buscando são histórias de crianças que desapareceram e eles querem saber o que foi que aconteceu com aquilo ali então sempre tem essa coisa meio sombria mas ao mesmo tempo também tem essa coisa meio infantil então essa é uma série e eu acabo pegando meio por ser fã mesmo sabe eu acho que eu não li esses Sandman's Apresenta Todos acho que talvez alguns até sejam genéticos no Brasil ou saiu tipo há muito tempo mesmo e cara é legal sabe tipo expandir esse universo chamar um pessoal bom né tipo o Brubaker que é um cara que sabe escrever então eu tô colecionando e aí a gente chega em gerações John Byrne e aqui eu tenho que dizer que é uma falha de caráter minha eu nunca tinha lido gerações na minha vida e aí sei lá sabe é que também era meio difícil de encontrar eu alguns anos eu consegui no Sebo a minissérie da Pandora que é basicamente a primeira minissérie desse encadenado da Panini esse Omnibus ô Bélio eu me apaixonei pelo negócio é muito muito bom mas é uma ideia muito boa né pra aquela época pra aquela época já existia né mas ainda assim ela foi muito bem executada pelo Burn que é essa coisa de você acompanhar a vida dos super-heróis desde que eles surgiram e agora a gente tá tendo a gente consegue ver um Batman de fato mais velho a gente consegue ver uma Zanoturna também mais velho né os Robins não são mais tão jovens assim mas você acompanhar essa linha temporal é bem interessante e assim eu gosto muito do Homem-Aranha história de vida e eu descobri que né que não é original em nenhum nível né porque o John Byrne fez primeiro o quadrinho vai começar com eles nos anos 40 e tu vai vendo as novas gerações eu acho que a graça é isso sabe é entregar algo que a gente não veria e ao mesmo tempo é meio triste porque tu fica meio tipo putz cara esses caras tão ficando velhos esse é o momento que a gente vem pra um Freud e explica você está sofrendo por você estar envelhecendo Rini é isso porque essas histórias não me incomodam não é que pra tu aí que tomou a poção do sei lá o que e não envelhece é fácil falar né gente só pra constar a Bélia é mais velha você tem quantos anos mesmo eu tenho 34 tu tem 30 há dois anos mas velho tem 36 é a parte ruim é que é meio consenso na comunidade de quadrinhos que tem uma primeira minissérie ali muito boa uma segunda mediana e uma terceira que meio que era o Bernie tentando tirar leite de pedra já sabe que é a terceira parte de gerações gente depois temos mais uma edição absoluta Mãos do Pântano por Len Wein e Bernie Wrightson o Mãos do Pântano gente ele teve duas séries antes do Alomuro pegar uma delas foi essa que é nos anos 70 depois rolou o filme do Mãos do Pântano e pra capitalizar em cima veio a saga do Mãos do Pântano que foi quando o Muro assumiu nos anos 80 cronologicamente esse é o passado do personagem tipo as raízes mesmo é e essa coleção é incrível porque essa edição vai sair igualzinha aos Absolutes do Monstro do Pântano aos Absolutes do Alan Moore que a gente já está lançando então também vai ter essa luva a capa também ela tem um papel que ela é diferente ela tem um acabamento diferente ela tem um hot stamping é super bonita essa coleção e é isso que eu estava falando como são as raízes é como como as coisas surgiram se vocês não estão sabendo a Dark Side está lançando esse mês o Frankenstein do Bernie Wrightson que esse cara é um monstro e eu não quero ser babaca eu tenho já lá vem né a pessoa fala que não quer ser babaca nossa ela vai ser muito babaca eu já li então essas histórias desse Absolut e cara são legais são histórias de terror antigas assim pra quem bem curte tem ali a origem mesmo do do Monstro do Pântano que é no House of Secrets aí ele tem um reboot na verdade na edição número 1 tipo no House of Secrets nem era Alec Holland ah faltou um detalhe então recolorização isso vai ser polêmico vai ter gente discutindo ô Bella eu vou ser direto eu odeio recolorização é um negócio que eu detesto pra mim tinha que manter a cor aqui ó aqui é assim que foi feito aqui ó aqui ó mas as coisas mudam nas nossas vidas Vini a arte ela é fluida o ser humano é fluido tudo sai do seu lugar nada fica estático entendeu eu vou deixar aqui eu vou deixar aqui meu perfil de coach inclusive mas as cores ficaram boas as cores ficaram boas o acabamento está ficando muito bom essa edição especificamente no original ele já deram um acabamento diferente nas páginas então deu esse ar como se fosse mais antigo mesmo assim umas páginas mais antigas o estúdio que está fazendo também está caprichando muito nessa questão desses detalhes está também fazendo os títulos porque você tem que localizar os títulos né então quando você tem um título chamado Swamp Thing e ele é desenhado nem sempre vem essa letra olha galera o título ele está na página eu achei legal isso que você falou para quem gosta de histórias clássicas de terror porque é importante lembrar que isso é uma história de 1970 então vai ter um ritmo diferente vai ter mais texto vai ter todos esses detalhes que é importante a gente ter em mente que é contextualizar uma história quando a gente está lendo ela galera e para terminar saindo um pouco dos slides da Panini eu ia falar da live da Panini mas tecnicamente essa é a live da DC é o vídeo da DC que tem do catálogo isso aqui é o oficial a gente tem aqui a Belle Batman um dia ruim mulher gato é de novo a DC mexendo no lixo do Alan Moore mas no bom sentido porque eu achei legal a ideia então gente basicamente a Selena Kyle vai roubar uma joia que tem ligação com seu passado e eu não vou falar o que é mas parece uma história bem emotiva é uma história mais emotiva que a gente vai remexer ali no passado da Selena a gente vai saber um pouco mais da questão familiar dela tem também questão de relacionamento dela com Bruce que é algo que o pessoal hoje em dia tem que ter feito bastante a mulher gato as histórias delas muitas vezes elas estão ali envolvidas com o Batman que não é de todo mal porque é legal a gente ver essa dicotomia deles dois ainda mais depois do run do Tom King e teve o casamento é uma história legal para a gente ver esse passado da Selena e todas as tramóias que ela faz todos os planejamentos que ela faz expectativa alta equipe criativa é boa porque isso eu tenho que dizer toda essa galera que está trabalhando nesses quadrinhos é a J. William Wilson é o Jamie McKelvey e gente para terminar eu tenho que dar uma dica que é o seguinte tentem ler isso aqui a saga da Liga as edições 12 e 13 formam algo muito bonitinho para o leitor que é o Torre de Babel que é um baita de um arco da Liga e é legal que essa edição da Panini tem as duas últimas partes desse arco tem Liga de Justiça 50 tem outro arco ali envolvendo a Rainha dos Contos de Fadas cara que coleção legal Belly sério as sagas são incríveis e também termina tendo aquilo que a gente sempre falava em lives não é porque um título está saindo em um determinado formato que depois ele não poderá vir a sair em outro o Torre de Babel que já é esse clássico dos quadrinhos que já saiam em vários formatos diferentes agora está saindo nas sagas tem uma coisa que eu queria saber você gosta do cheiro das sagas? eu gosto é muito bom quando você abre aquele cheiro do papel e da tinta eu gosto muito é um dos pontos altos eu gosto bastante Belly para terminar falando em coisas que as pessoas gostam tem algo que as pessoas gostam muito e aí eu vou te perguntar porque tu é da Panini e tal foi a única pergunta que eu falei para a Samela no e-mail da assessoria de imprensa eu falei assim eu quero fazer uma pergunta para a Belly eita gente qual você essa pergunta vem para o Brasil cara então se você invocar alguém lá do inferno talvez você consiga trazer o spawn se tiver um amigo aí que é metido com demonologia e aí quem quiser invocar invoca mas era tipo isso daí que você estava querendo saber exatamente claro hoje a Belly é pior que Léo Levi não dá para tirar nada dela é impossível em off eu já tentei oito coisas diferentes nada nem uma piscada isso acontece quando você se forma em direito você vira uma pessoa filha da puta caraca Belly tu quer dar um último recado para as pessoas o último recado seria comprem quadrinhos leiam quadrinhos Vini acabou de mostrar que ele compra em Cebos a gente tem várias opções existem bibliotecas também existe a firma então existem várias formas de você poder estar lendo quadrinhos de você estar presenteando quadrinhos também para as pessoas e tome banho tome banho bem direitinho com muito cuidado eu estou me referindo a uma postagem que eu fiz foi uma postagem que foi mais um RT que eu dei no Instagram nos meus stories que é com um dado de uma pesquisa que foi realizada recentemente aqui no Brasil e a cada semana nove pênis são amputados por falta de limpeza é isso nove gente cultura pura então espero que tu volte aí no mês que vem para a gente comentar o próximo catálogo agora que essa live aqui é o essa live não né essa gravação é o catálogo oficial da Panini e é isso até semana que vem então semana que vem até mês que vem sigam a Bela aqui gente no Instagram e é isso tchau tchau